Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, o programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre depois do Radar. Termina a música do Radar, a boa música do Radar, que vocês acabaram de ouvir, e a gente entra no ar aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. E quando eu digo tratamos, eu digo porque a gente sempre tem alguém aqui para responder os questionamentos de vocês. Sempre a gente tem alguma dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos. A gente tem o direito do consumidor, é uma coisa que a gente, mais consumidores do que nós somos, é impossível. O brasileiro compra mesmo. Então sempre tem algum probleminho. O fogão não funciona, o sofá está com problema, o colchão, essas coisas assim, estão direito do consumidor. Direito do trabalho, que é o que nós vamos tratar hoje, é aquilo que você sabe também. Nem todo mundo paga bem, alguns pagam demais, outros querem exigir demais também, outros pedem demais na justiça do trabalho, então tire as suas dúvidas aqui. Direito previdenciário e direito de família são assuntos que a gente trata também aqui durante a semana. Previdenciário, porque a gente começa a se aposentar quando começa a trabalhar, e direito de família é aqueles assuntos que envolvem sempre as nossas questões familiares. Então não esqueçam, vocês podem perguntar, e eu vou dizer para vocês exatamente como é que vocês devem fazer para perguntar. Até eu já estou procurando aqui o telefone novo do nosso direito do consumidor, que eu não estou achando, mas eu vou achar. Eu não me preocupo com isso, porque eu sei que eu coloquei aqui, então ele deve estar aqui no meio. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar para vocês o seguinte, vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, esse que está aí na tela, consumidorempauta.com.br, ou então podem usar o nosso telefone, eu disse para vocês que eu ia achar, 984-298-775. 984-298-775. Telefone e pergunte, a gente sempre tem alguém aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. E hoje nós temos dois convidados aqui no programa que orgulham muito o nosso consumidor em pauta. Dr. Guilherme Zambrano, que é juiz do trabalho. Boa noite, Dr. Guilherme. Tudo bem? Boa noite. Uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Uma grande alegria poder esclarecer as dúvidas dos telespectadores. A alegria sempre é nossa, Dr. Volto sempre. Aliás, a última vez que o senhor esteve aqui, eu disse, volto sempre que quiser. Parece a oportunidade de vamos conversar aqui e bater um papo. E eu hoje estou recebendo uma visita aqui de um advogado que fazia, olha, alguns anos que a gente não se via. E que é daquela safra antiga, do tempo do consumidor antigo. A gente estava relembrando aqui o tempo que a gente fazia o programa aqui na TVR. Dr. Fernando Vítio, advogado do trabalho. Boa noite, Dr. Fernando. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Guilherme. Um bom filho sempre a casa retorna, né? Claro, com certeza. Muito lhes longeado por ser convidado novamente para vir ao programa. E que é um programa que é referência dos direitos dos cidadãos, né? Que bom. Levar boa informação aos cidadãos é uma das missões desse programa e no qual me orgulho muito. O Dr. Guilherme me mandou um ato hoje assim, o Fernando Vítio vai comigo, lembra dele. Como é que eu vou esquecer o Dr. Fernando, né? Ele sempre foi uma pessoa atuante aqui no programa. Então, hoje estou tendo esse prazer enorme aqui em recebê-los aqui no Consumidor em Pauta. E como nós temos muitas perguntas, e eu já vou colocando meus óculos, porque senão eu não enxergo as perguntas que são feitas aqui, né? Mas não é nada de idade, é só uma questão de olhos mesmo, não de visão mesmo. A primeira pergunta eu vou endereçar aqui ao Dr. Guilherme Zambrano, que é juiz do trabalho. Dr. Guilherme, a pergunta vem aqui de Porto Alegre, é da Dona Mara. Ela diz que está voltando de licença maternidade e a empresa onde ela trabalha vai encerrar as atividades. Já deu aviso prévio aos funcionários. Ela quer saber se ela deve acenar esse aviso ou se não tem o direito, já que não completei o quinto mês da licença. E daí, Dr. Guilherme? Antes de mais nada, eu só queria fazer um comentário sobre o número que está aqui chamando a atenção, o número do telefone novo do consumidor em pauta. Eu estava vendo aí, são três conjuntos de três números. Eu estava me lembrando, quando eu era pequeno, o telefone da minha mãe eram três conjuntos, mas de dois números. Eram seis dígitos na época, né? Olha tudo que já aumentou a quantidade de números de telefone, de linhas de telefone que a gente tem. É, ultimamente nós tivemos o acréscimo do número nove dos celulares. Mas eu estava lembrando que antigamente eram três conjuntos, eu vinha usando sempre quatro conjuntos de dois para dizer os números, agora eu vi, vai, é uma nova realidade, três conjuntos de três, né? São nove números. E antigamente eram três de dois. Bom, tratando especificamente da dúvida da Mara, né? A situação aqui que parece problemática é o fato de que ela está no curso da licença maternidade. E durante o curso da licença maternidade, não pode ser extinto o contrato de trabalho. Portanto, parece que tem uma incompatibilidade aqui entre o aviso prévio, que é a comunicação da extinção do contrato de trabalho, e a licença maternidade, que ela ainda está fluindo. Então, a princípio, ela só poderia ser comunicada dessa intenção do empregador de extinguir o contrato de trabalho no término da licença da maternidade, não antes disso. E me diga uma coisa, doutor, mas e se por acaso a empresa fechar antes que ela complete o quinto mês de licença, vamos dizer, ela tem que ser indenizada disso? A rigor, sim, ela precisaria, a empresa teria que esperar, se a empresa está fazendo o pagamento das prestações da licença maternidade, ela teria que esperar o término da licença maternidade para daí fazer a comunicação do aviso prévio, ela pode indenizar o período do aviso prévio, ela não é obrigada a exigir o trabalho ou receber o trabalho da trabalhadora, ou pode, enfim, não sei se vai postergar ou não as atividades até o momento em que ela termina a licença maternidade para que ela possa cumprir o aviso prévio ainda trabalhando. De qualquer maneira, a dona Mara não perde direito esse quinto mês? Não, não, não perde. Tá bom, que bom. Tá bom, dona Mara? O Jurandir, doutor Fernando, mora na cidade de dois irmãos. ele diz que trabalha no restaurante nos fins de semana e feriado e ele recebe isso aí a 80 reais, diz que está escrito aqui a 80 reais por dia e mais nada. Então, ele ganha 80 reais por dia para trabalhar todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriado. Ele diz que tem 30 minutos para o almoço. Ele quer saber se tudo isso aí está correto. O senhor Jurandir, lá de dois irmãos, né? Isso. Efetivamente, ele entra bem nas questões da reforma trabalhista, né? Que toda essa questão referente à terceirização do direito de trabalho e tal, e muitas vezes se confunde. Efetivamente, não se encontra correto a forma que o seu empregador está exercendo as atividades do empreendedorismo dele, né? Com relação ao trabalho do seu jurandir. uma vez que todos os finais de semana ele vai lá e presta o seu serviço. É verdade. Então, ele não tem... Ele tem a continuidade da prestação do trabalho, né? Com a continuidade, obrigatoriamente, haverá o que? Todas as verbas referentes ao vínculo trabalhista, né? Com relação a esses pagamentos, ele deve ter a carteira assinada, né? se houver hora essa, ele também tem direito, férias, décimo terceiro, enfim, todas as verbas trabalhistas devem ser pagas tal qual, não modificou em nada pela continuidade da prestação de serviço. com relação aos 30 minutos, esse sim, há uma diferenciação. Se ele está tendo 30 minutos de intervalo, né? Para ele, que deveria ser uma hora, ele exerceu os 30 minutos, haverá sim de ser pago pelo empregador os outros 30 minutos que antes a regra, antes da modificação da reforma, a regra, uma vez não cumprido com uma hora, se cumprisse apenas 5 minutos, teria uma hora cheia, se cumprisse com 45 minutos, teria uma hora cheia a ser indenizado pelo empregador. Agora, se cumpriu 30 minutos, haverá sim de ser pago pelo empregador os demais 30 minutos referente ao intervalo não exercido por ele, né? Então, efetivamente, não encontra-se correto o seu contrato nesse aspecto, seu jurandinho, então... Tem direito que ele não está ganhando. Tem direito que ele não está recebendo por força da não formalidade do contrato de trabalho aqui, né? Tá certo. Doutor Guilherme, a dona Valesca, ela é aqui de Porto Alegre, ela diz que o marido dela está cumprindo o aviso prévio e optou por trabalhar 23 dias. Porém, ele faz horas extras todos os dias, pois ele é motorista. Isso implicaria nos dias que ele tem que cumprir de aviso ou ele tem que receber as horas extras? É, na verdade, é uma faculdade do empregado, ele tem uma opção quando ele recebe o aviso prévio de reduzir em uma semana o período do aviso prévio, o período de trabalho dele, de cumprimento do aviso prévio, ele recebe por 30 dias, mas só trabalha 23, porque ele pode diminuir 7 dias, que aparentemente foi o que aconteceu nesse caso, ou ele poderia trabalhar os 30 dias reduzindo em 2 horas por dia a jornada de trabalho dele. Em qualquer caso, ele vai ter direito de receber as horas extras. Se ele fez horas extras, ele vai ter o direito de receber as horas extras. Isso não fica de modo algum prejudicado pelo fato dele ter optado por esses 23 dias. Não há nenhuma condicionante nisso aí. a hora extra é uma coisa... Se as horas extras tem direito de receber as horas extras que fez. Tá certo. Então, Dona Valencia, que avisa aí o seu marido que ele tem direito de cobrar, vai lá e recebe e não tem brincadeira, não. Doutor Fernando, o Carlos mora aqui em Esteia, aqui bem pertinho. A empresa onde trabalho mudou-se para outra cidade de onde moro, 101 quilômetros. Não consta no meu contrato que devo acompanhar. ele quer saber se eu sou obrigado a acompanhar a empresa ou devo ser indenizado. Bom, seu Carlos, né? É. Seu Carlos, como 100 quilômetros, né, do seu domicílio, de onde o seu Carlos reside, vai modificar, vai modificar a forma de chegar até o trabalho, vai ter um ônus. É tudo diferente. Não há uma obrigatoriedade, não há obrigatoriedade. É caso de rescisão indireta do contrato de trabalho, né, e vai receber todas as verbas. Se houver a concordância, né, dele em se modificar e houver um acordo, pode vir a receber alguma indenização, né, de porcentagem por modificação do contrato de trabalho dele. Mas, de regra, é caso, sim, de ser indenizado, de haver uma rescisão indireta, tendo em vista que essa modificação da empresa a mais de 100 quilômetros do seu domicílio vai influenciar, sim, na sua vida, né, e da sua atividade. Então, é indiscutivelmente que cabe essa indenização aí, colocar através da rescisão indireta, né. Eu sempre ressalto aqui, doutor Fernando, é bom o senhor saber, porque são as novas regra do programa, quando tem um juiz do trabalho aqui, eu sempre deixo as perguntas mais fáceis para o juiz, né, porque o juiz não está muito acostumado a ver aqui, o advogado sempre recebe as mais difíceis, então. Por exemplo, doutor Guilherme, chegou uma pergunta do Juliano aqui de Canoas, eu sei que é extremamente difícil, mas eu vou lhe perguntar. Entrei com uma ação trabalhista há dois anos e ganhei a ação, porém a empresa entrou com um recurso de revista e me parece que vai ser julgado em Brasília. Ele quer saber se isso é correto. Sim, o recurso de revista é um chamado recurso extraordinário, né, trabalhista, é um recurso fora, a gente tem o recurso ordinário que é equivalente à apelação cível, que é o duplo grau de jurisdição, é o que é natural em qualquer processo, né, e extraordinariamente pode ter cabimento um terceiro recurso, formar um terceiro grau de jurisdição quando existe alguma ofensa à Constituição, à legislação federal ou um conflito jurisprudencial, né, são as hipóteses aí, grosso modo, de cabimento do recurso de revista, que é um recurso extraordinário. Nesse caso, que ele narrou, está correto, o recurso de revista é julgado em Brasília pelo Tribunal Superior do Trabalho, né, e não posso fazer uma previsão de tempo de julgamento, houve época em que chegava a demorar 10 anos o julgamento definitivo de um recurso, porque o fluxo de processos, o afluxo de processos, né, de recursos de revista para Brasília, sobretudo em agravo de instrumento, que é a situação em que a pessoa interpõe o recurso de revista tentando ir para Brasília, mas não é recebido o recurso porque não era uma hipótese de cabimento do recurso, e o terceiro grau de jurisdição, ele é extraordinário, ele não é o normal, né, e aí as pessoas não se conformavam com isso e faziam muitos recursos para ter admitido o seu recurso de revista, que o nome desse recurso é o agravo de instrumento, e aí eles têm um volume imenso lá, chega a ter 10 mil processos para cada ministro do TST julgar, né, e isso evidentemente é invencível, né, e acaba demorando bastante em alguns casos. Eu? Por isso que eu disse que as perguntas façam isso aqui são afetadas com o juiz, o juiz sabe, sabe mais que o advogado, pelo menos é o que se perspõe, né, doutor Fernando? Mas doutor Fernando, essa história, o senhor me falou há pouco que fez um curso, foi isso? Um curso em São Paulo, sobre direito digital. 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 E isso não, aproveitando o gancho aqui da resposta do doutor Guilherme, doutor Guilherme Zambrano, isso não agiliza um pouco o andamento ou não? É que na verdade o consumidor em pauta ele é um direito digital, que é a questão interdisciplinar das áreas, das inúmeras áreas do direito, né? E às vezes nós colocamos a questão do direito digital como o processo digital. O processo digital do direito do trabalho, ele é diferente dessa nova área do direito digital, né? O processo do trabalho digital, o EPROC que tem a Justiça Federal, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também está assumindo cada vez mais a digitalização das demandas, efetivamente veio para melhorar a condição de prestação jurisdicional. entretanto continuamos precisando do elemento principal que é o funcionário público qualificado. Precisamos cada vez mais dessa ordem, né? Bons profissionais à frente desse instrumento que veio sim para facilitar, né? E ajuda, ajuda. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, doutor Fernando, do Davidson aqui de Porto Alegre. No momento estou de atestado mas meus colegas de trabalho falaram que fui demitido por justa causa. Eu ainda não sei o motivo e nem a empresa falou comigo. Se a informação for verdadeira que direitos eu tenho? Quais os meus direitos? Pergunta o Davidson. Bom, Davidson, nós estamos primeiro a empresa deverá ter que comunicar se efetivamente foi demitido ou não foi demitido por justa causa. Estamos ainda na verbalização dos colegas. sobretudo o motivo. E ainda mais temos que verificar qual é o motivo, qual foi o ato que ele cometeu que gerou a justa causa ou não. Então, a princípio não há. Digamos que haja a notificação e tenha um dos inúmeros motivos pelos quais a empresa pode demitir por justa causa. Mas temos que saber qual é o motivo específico e mesmo assim há possibilidade do ajustamento de uma ação. Se não houve aquele motivo, se não há conformidade dele com aquele motivo que ele foi demitido, há a possibilidade de uma ação de reversão da demissão por justa causa. E aí, sim, cabe ainda, se for notificado e não for verdadeira aquela justa causa tida pelo empregador, caberá ainda a reversão e uma indenização por dano moral. ou seja, digamos que há uma improbidade administrativa, enfim, qualquer relação que haja dentro da relação de trabalho, uma vez não provado pelo empregador, haverá o quê? Uma indenização. Portanto, aguarde, Davidson, aguarde, aguarde vir a notificação e depois procure um profissional da sua confiança para tomar as medidas cabíveis se forem necessárias. Doutor Guilherme, eu tenho aqui a pergunta do Maciel que mora na cidade de Tramandaí. Ele disse que mudou a função dele de servente para pedreiro e ele quer saber se ele tem que receber um aumento e se isso deve ficar registrado na carteira dele. Sim, precisa, sempre as duas perguntas, deve ser registrado na carteira porque a carteira contém a anotação da função, então se houve uma alteração na função tem que ser alterada a carteira de trabalho e precisa isso ficar registrado na carteira de trabalho. Da mesma forma, como aparentemente ele trabalha no setor da construção civil, é um setor muito organizado que tem normas coletivas em todos os lugares, certamente tem uma norma coletiva aplicável à região de Tramandaí, abrangendo o município de Tramandaí e aí na convenção de coletiva de trabalho costuma ter a previsão de um salário diferenciado para quem é servente e para quem é pedreiro. Então ele teria direito tanto à anotação da carteira de trabalho quanto ao aumento salarial. de Tramandaí. organização uma pós-graduação onde eu dei a aula e eu consegui reunir um grupo de oito ou nove alunos e a gente fez um levantamento de 550 decisões do Tribunal Regional da Quarta Região aqui do Rio Grande do Sul sobre esse tema do acréscimo salarial, da diferença salarial quando havia uma mudança de função mas não tinha como nesse caso do Maciel uma convenção coletiva de trabalho dizendo qual é o salário para cada função. E aí a gente definiu conseguiu identificar os parâmetros que a jurisprudência utiliza para definir quando a pessoa tem e quando não tem direito ao acréscimo salarial. É um estudo bem interessante que foi publicado na revista do Tribunal do Trabalho aqui da Quarta Região há uns dois anos mais ou menos e trata justamente desse tema nos casos em que o empregador se fez de salame e não tem a norma coletiva para solucionar a questão. Eu nem quis falar em fazer se fez de salame porque eu chego assim se fez desentendido mas o doutor Guilherme já chegou aqui e disse tem que usar uma linguagem mais coloquial não, mas é isso aí fica bem coloquial realmente tem muito empregador que faz isso não é doutor Fernando? É verdade porque chega na hora vai para cima do advogado mas na verdade a questão de trazer o direito para essa linguagem mais coloquial é o que se quer isso é democratizar o direito então tenho certeza que o telespectador entendeu e fica de uma forma muito mais compreensível até o juridiqueza esse não é mais o que se quer nas tratativas o telespectador deve estar xingando o apresentador se o apresentador fica lá cheio de coisinhas e o juiz está dizendo que é isso aí está se fazendo salame é verdade está se fazendo salame eu fico aqui querendo colocar panos quentes faz favor de pagar o que é correto está certo nós estamos chegando ao final de mais um consumidor em pauta e que hoje está todo de direito do trabalho eu tive um prazer enorme de receber aqui o doutor Guilherme Zambrano que é juiz do trabalho que veio hoje habilitar esse programa e receber rever o meu amigo Fernando Witt que fazia muitos anos que eu não via e eu quero agradecer os dois pela presença aqui no programa eu que agradeço voltem sempre agradeço muito a oportunidade de estar novamente aqui contribuindo tá bom uma pequena parcela de contribuição a todos os telespectadores foi grande não foi pequena foi grande então agradecendo ao doutor Guilherme Zambrano ao doutor Fernando Witt eu quero lembrar a vocês que amanhã quarta-feira eu estarei aqui às seis e meia vou tratar de direito do consumidor a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá a todos vocês Tchau.